Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que vai estar aí no canal do Mãos de Tesoura Fica ligadinho aí Estou aqui com a modelo Sheila Dá uma olhada no rosto dela Isso aí Eu vou analisar o formato do rosto Para saber qual corte que combina Com a personalidade, o temperamento E também o formato do rosto, tá bom? Eu tenho aqui As flaquetes Dá para observar O rosto dela é bem longo Tem uma linha reta Aqui na parte superior E é um rosto longo Parece um rosto quadrado Mas eu acredito Que é um rosto retangular Isso aqui é a plaquete quadrada Conseguiu perceber que não chegou Até na parte superior Então vamos lá Retangular Isso aí A base certa Vou medir Na lateral É isso aí Rosto retangular A nossa modelo Está numa transição Do cabelo liso Para o cacheado O cabelo está alisado Dá para observar Que tem mais ou menos Uns 4 ou 5 dedos De liso E aqui começa a curva Está vendo Está vendo Essas curvas Nas vexinhas Então vou fazer Um corte Combinando aí Com o formato Do rosto dela Vai ser um corte Rápido E prático Vou mostrar para vocês Como cortar um cabelo Para voltar um pouco Os cachos Realçar os cachos E dar mais movimento Tá bom Então se você gostar Do vídeo Você compartilha Não esquece De se inscrever No canal E ativa O sininho Para vocês Receberem todo O nosso material Solta a vinheta Vou bater um pouco Essa nuca Deixar um pouco Mais curto Na parte da frente E deixar um pouquinho Longo na lateral E na frontal Olha só Como é fácil Fazer um corte Com a nuca Mais batida Eu vou Pentear o cabelo Todo para trás Ó Penteei Todo para trás Vou pegar o meu pente A escova É só Para alinhar As mechas Isso aí Pedi a minha cliente Para abaixar bem Baixou bem Penteia Bem O cabelo Joga Todo para a nuca Isso aí Vou pegar Esse cabelo Assim Na horizontal Conseguiu Observar Os meus dedos Como está Vou cortar De baixo Para cima Pedi a cliente Para ficar um pouquinho Só Olha só Olha só Olha só Uma inclinação Mais ou menos 45 graus Olha só Como já ficou A inclinação Quando eu falo Que é fácil É fácil É fácil mesmo Abaixa assim Um pouquinho Só Isso Continuação Vou só limpar Agora Uma limpada Pessoal Não tem segredo Cortar cabelo É só Seguir a matemática Do corte O cabelo Já está Quase pronto Pronto Vou limpar A nuca Dela Tem um pouco De pelo Vou dar Uma limpada Eu trabalhei A forma Do corte A forma Já está Pronta Só que Onde tem Forma Precisa Ter efeitos É os efeitos Que vai dar A leveza No corte Vai deixar O corte Com mais movimento Vai deixar O corte Mais bonito Eu sei Que tem Muitos Muitos Cabeleireiros Que trabalham Mais com a forma Eu acho Bonito Também A forma Mas o efeito Que vai dar Aquele Tchan Vocês vão entender Vamos lá Vou dividir Da frontal Até o topo Fazendo uma linha Reta Na frontal Vou dividir No canto Da orelha No lado Esquerdo Da orelha No canto De trás Da orelha Lado direito No canto Da orelha Pessoal Se vocês Aprender A matemática Do corte As divisões É você Que vai criar É Eu criei Essa divisão Para esse Corte Aí Quando você For fazer Um corte Você vai criar Suas divisões Olha só Vou dividir Mecha A mecha Dá uma olhada Assim Na Vertical Vou trabalhar Essas mechas Na navalha Segurei Aqui Vou trabalhar Toda na navalha Essa navalha Aqui Olha como é fácil Segurei Vou trabalhar De cima Para baixo Todas as mechas Dividir Dividir Mais uma mecha Segurei Vamos lá Olha O alisado Está saindo Quase tudo Deixou o cabelo Mais cacheado Pessoal É um corte Sem frescura Cortou Na nuca Pede A cliente Para baixar Um pouco A cabeça Divide As mechas Na vertical Segurou Uma navalha Boa na mão De cima Para baixo Olha o cabelo Como já está Cacheando Olha o movimento Dos meus dedos Eu vou jogando A navalha Como se fosse Uma meia lua Para fora Uma meia lua Pode observar Que meus dedos Curva Olha A meia lua Nos dedos Isso aí Vou trabalhar Ele todo Na navalha Segurei Segurei Fiz a Fiz a Meia lua Nos dedos Ó Cortando Tá entendendo? Se estiver entendendo Coloca aí Nos comentários Cabelo 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 Cacheado Olha só Que legal Continuação Sempre na vertical Olha lá Olha lá Isso aí Só estou tirando As pontas Alisadas Olha a parte de trás Como já está Toda cacheadinha Não tem segredo O segredo é conhecer De ângulos Formas E efeitos Aprendeu Não tem mais segredo A lateral Lateral direita Mesmo esquema Isso aí Eu estou fazendo Uma graduação Para ele Ficar um pouquinho Maior Na frente Na frontal A frente Está um pouco Lisa Não Não muito Mas acredito Que tem Uns cinco dedos Mais liso A parte de trás Está mais Cacheadinho Isso aí Fica até o finalzinho Do vídeo Que eu vou mostrar Para vocês Uma técnica Na tesoura Para ajudar A cachear mais Essa parte Da frente A técnica Aí vem Usada Mas tem Muitos Cabeleireiros Que não Sabe fazer O movimento Na tesoura Eu vou explicar Para vocês Como fazer Está ficando Chico Calma aí O cabelo Está começando A se entender Comigo O cabelo Só falta Falar Mas ele Está entendendo Que ele Tem que Cachear Olha só Também Essa navalha Aqui É muito Boa Todos Cabeleireiros Tem que Ter uma Navalha Dessa Se não Olha só Ela corta Como um Laser Isso aí Olha como Está cacheando O cabelo Que maravilha Agora Vai ser Uma técnica Diferenciada Para eu Trabalhar Essa parte Da frente Agora Agora não Vou tirar Mais o Comprimento Vou usar Tesoura Fio Navalha Essa tesoura Vou segurar Mexa Mexa As Mexas Que estão Passando Aqui Da nuca Está vendo Aqui Vou pegar Essas Mexas Tesoura Fio Navalha E vou Abrir Fechar Ou Se não Você pode Usar Só A Lâmina Sem Abrir Fechar Se você Quiser Usar Só Assim Meia Aberta Pode Usar Isso Vai pegando As mexinhas Vai fazendo Isso Aqui Fazendo Olha Olha só Eu vou Irissando O cabelo Ó Pegando Mexa Mexa Subindo Subindo E descendo Olha Como vai Cacheando E Fazer Do outro Lado Aqui Na frontal Eu Eu pego As mexas Que está Mais Lisa Passando E Faz Isso Aqui Só Algumas Pontinhas Beleza Beleza Olha Olha como Melhorou Agora Eu vou Preparar Esse cabelo Para Eu secar Vou Colocar Um Creme Aqui Só que Eu não Vou Falar A Marca Do Creme Porque A Empresa Não Está Me Pagando Nem Um Real Baixa Nem Parece Que Era Aquele Cabelo Liso Né O que Um Corte Não Faz Pessoal Eu Vou Mostrar Para Vocês A Diferença Do Rosto Dela Porque Como O Rosto Dela É Retangular Ela Precisa De Volume Na Parte Superior Eu Não Sei Se Ela Vai Gostar Né Porque Eu Nem Perguntei Para Ela Se Ela Vai Gostar Mas Eu Acredito Que Ela Vai Gostar Sim Vamos Ver A Surpresa Vai Que Ela Fala Que Não Gosta Né Não Gostou Fazer Pelo menos A Filha Está Gostando Né Vamos Ver A Mãe Olha Que Chique Cabelo De Capa De Revista Agora Vou Secar Vou Secar Com Difusor Essa Foi A Proposta Ó Ficou Um Pouco De Cabelo Liso Ainda Coisa Mínima Eu Tenho Certeza Que No Próximo Corte Vai Sair 100% Dá Uma Olhada Agora Eu Vou Perguntar Minha modelo Né Se ela Gostou E E E Gostou Gostou Mesmo É Isso Aí Deixa Mais Volume Aqui Na Parte Superior Fica Melhor Para O Teu Rosto Olha Só Beleza Pessoal Gostaram Eu Falei Que Ia Ser Um Corte Rápido E Prático Se Você Gostou Você Compartilha E Não Esquece De Ativar O Sininho Para Você Receber Todo Nosso Material Tá Bom Até O Próximo Vídeo